Independentemente da cor, o importante é voltar a marcar, né? Com certeza, né? Tanto voltar a marcar como você vencer, né? Vencer é mais melhor, é mais bom, é mais especial. Principalmente se você marcar um golzinho hoje, principalmente com o Galvão Goiânia narrando, pra mim vai ser uma alegria muito grande.